E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Wesley Teixeira. Estou aqui pra mais um vídeo nesse canal pra melhorar de forma direta ou indireta a sua saúde, sua qualidade de vida. E no vídeo de hoje eu estarei comentando sobre exames de sangue, exames clínicos, exames laboratoriais, os quais é muito comum as pessoas fazerem, só que elas fazem geralmente nos momentos errados. Porque geralmente a maioria das pessoas fazem exames de sangue quando estão com algum problema de saúde, quando estão sentindo algumas coisas, alguns sintomas. E aí vão no médico, o médico pede o exame e beleza. Isso é importante, é fundamental pra diagnosticar doença, diagnosticar em estágios mais iniciais para um tratamento mais leve e mais promissor. Só que o ideal é que cada um de nós, pelo menos uma vez por ano, passássemos e fizéssemos um check-up geral. Não só esse que tem, que é o colesterol, triglicerídeos, glicemia, enfim, esses básicos. Mas realmente um check-up geral com exames que talvez a maioria das pessoas nunca ouviu falar e que eu vou estar abordando sobre cada um deles em vídeos próximos, em vídeos futuros para abordar sobre os principais benefícios de estarem nos níveis ideais, sobre o que eles podem causar de problema caso estejam desregulados, em desequilíbrio no nosso metabolismo. Mas enfim, o intuito desse vídeo hoje não é me estender muito, mas é apenas abordar uma visão geral sobre os exames de sangue, sobre a interpretação deles. Porque, infelizmente, a maioria dos médicos, a medicina convencional, na faculdade de medicina, não ensina a interpretar de forma adequada conforme os padrões estipulados pelos principais cientistas, pesquisadores de saúde e estudos científicos do mais alto grau de evidência, ou seja, estudos randomizados, mostrando os melhores níveis de cada mercador metabólico, de cada exame, enfim. Porque, geralmente, a extrema maioria dos médicos, você mesmo pode me confirmar isso aí nos comentários, a extrema maioria dos médicos pede o exame, olha o valor de referência e, se está dentro do valor de referência, fala que está normal, que você não tem nenhum problema. Se fosse assim, não precisava de médico, o intuito, o foco principal dele, deveria ser, realmente, de forma complementar, analisar o exame, realmente, através do exame, do histórico do paciente, diagnosticar o que a pessoa tem e o tratamento eficaz e assim por diante. Mas a maioria olha apenas o valor de referência e, como a maioria das pessoas tem os valores de referência normal, fala que está tudo bem. Só que, por exemplo, a vitamina B12 é um grande exemplo disso. Suponhamos que a pessoa tem, vai fazer o exame de vitamina B12. A vitamina B12, a variar de acordo com cada laboratório, mas é ali por volta de 200 a 900. Suponhamos que uma pessoa tem um nível de 250 e outra um nível de 780, por exemplo. Essas duas pessoas vão no médico e o médico vai falar que elas estão normais, que não precisa suplementar, que não precisa fazer nada, que não precisa comer mais carne ou alguma coisa assim para melhorar o quadro clínico da pessoa. Vai falar que os dois estão normais porque os dois estão dentro dos valores de referência. Mas você concorda comigo que a pessoa que está no nível de 250 está com uma saúde pior e bem distante da pessoa que está com o nível de B12 em 780? Isso é lógico, isso é claro, isso é racional. É a mesma coisa, a pessoa tem lá uma prova que tem que percorrer no mínimo 100 metros correndo e aí percorrer até onde aguentar. E aí uma pessoa percorre 150 metros e termina esgoalepada e outra para ficar esgoalepada ela consegue percorrer 5 quilômetros. Seria a mesma coisa que um médico cardiologista falasse que a pessoa que percorreu 150 metros tem o mesmo condicionamento físico da pessoa que percorreu 5 quilômetros. Isso ninguém aceitaria. Só que por incrível que pareça, a população inteira, pelo que a mídia, a indústria farmacêutica prega e tudo mais aceita de boca fechada, passivamente, que os médicos falem que ela está normal porque no valor de referência está normal, mesmo que esteja longe do ideal. E aí basicamente, claro, cada exame é diferente. Tem exames que você quer que esteja o mais alto possível e tem exames que você quer que esteja o mais baixo possível. No caso da B12, você quer que esteja o mais alto possível dentro dos valores de referência. Só que tem um detalhe, tem alguns exames que os valores de referência também não são adequados porque os valores de referência, como eu já disse aqui em alguns vídeos, eles são a média estatística das pessoas que fazem exames naquele laboratório específico. Tanto é que eles não são definidos por um padrão de estudo científico, por exemplo, porque se fosse definido por um padrão de estudos, de pesquisas, seria o mesmo valor mínimo e o mesmo valor máximo em todos os laboratórios. Tanto é que tem um valor de referência de B12 que no laboratório é 190 o mínimo, tem outro que é 220 o mínimo e assim por diante, porque a média das pessoas que fazem naquele laboratório, então vamos supor, faz 100 pessoas no laboratório, o valor de referência mínimo e o valor de referência máximo vai ser mediante a média de 95% das pessoas, que inclusive até tem uma teoria aí, que não me lembro o nome exatamente agora, mas que é 95% a média e aí 2,5% de cada lado para desviar o padrão. Eu aprendi isso, todo mundo aprende no terceiro colegial, mas eu esqueci o nome de quem formulou essa teoria. Mas enfim, e aí como dito, tem pessoas, tem exames que você vai querer que esteja o mais alto possível, no caso da B12, mesmo o mais alto possível ainda não é o ideal, o ideal de B12 é acima de 1.000, ideal mesmo por volta de 1.200, e os valores de referência vai até 900. Então se você for com o nível ideal, o médico vai falar que você não precisa suplementar, que você está até com um pouco de excesso. Só que em países de primeiro mundo, que a modulação nutricional, a suplementação começa mais décadas antes, né? Começou em 1980, 1990, porque os conhecimentos lá chegam primeiro, o Brasil sempre é atrasado em tudo, infelizmente, e também por ser mais barato, mais pessoas têm acesso à suplementação. Os valores de referência lá, tanto de B12 como de testosterona, que o máximo aqui é 900 e 1.000 respectivamente, lá é 1.200, 1.500, chega a ser até 2.000. Isso mostrando que os valores de referência são por padrões de média e estatística, e não por padrões definidos e provados por estudos científicos, que é o melhor a se ter dentro daquele nível e dentro daquele padrão de referência do exame. Então, como dito, tem exames que você quer que esteja o mais alto possível, e exames o mais baixo possível. A vitamina D, por exemplo, o nível mínimo dela é 20. Os médicos só consideram deficiência abaixo de 20. Só que as principais pesquisas científicas, os principais cientistas, já afirmaram há décadas que o nível ideal de vitamina D é acima de 80, para ter todos os benefícios preventivos dela de imunidade, de câncer, de doenças autoimunes e de vários outros problemas de saúde, de doença cardiovascular. Para você ter noção, só da pessoa ter a vitamina D abaixo de 60, ela já tem 40% mais risco de qualquer doença cardiovascular. Então, a pessoa vai lá, o caso da minha mãe mesmo, ela fez o exame de vitamina D, deu 24, o médico falou que ela estava bem e não precisava suplementar, mesmo que ela tinha queixa de esquecimento, de memória fraca, e a vitamina D é fundamental para benefícios neurológicos e de memória e de raciocínio também. Então, só porque ela estava abaixo de 20, o médico falou que estava tudo bem, sendo que o nível ideal, como já afirmado pelos principais estudos científicos e randomizados, é acima de 80 para ter todos os benefícios no que tange aos benefícios nutricionais da vitamina D. Então, a vitamina D você quer que esteja o mais alto possível. Então, existe um padrão para você avaliar os valores de referência mínimo e máximo de cada exame, para poder ter realmente os níveis ideais de cada um deles. E basicamente é o seguinte, você vai pegar o valor mínimo, o valor máximo e vai dividir por 4. Quando o exame é bom, que esteja o mais alto possível, você vai buscar o quarto quartil acima, o quarto quartil mais alto. Se o exame é desejável que esteja o mínimo possível, você vai buscar o primeiro quartil, o quartil mais baixo. Por exemplo, a vitamina D, o nível dela mínimo é 20 e acima de 100 é considerado excesso. Embora efeitos tóxicos da vitamina D, comprovados por estudos científicos, só começam acima dos 240. Mas, enfim, vamos considerar este padrão só para exemplo aqui do vídeo. Você vai pegar 100 menos 20, que é o valor mínimo, 80. Estes 80 você vai dividir por 4, que no caso vai ser 20. Ou seja, cada quartil equivale a 20 pontos. Então, de 20 a 40 pontos é um quartil, o quartil primeiro, o quartil mínimo. De 40 a 60 é o segundo quartil, de 60 a 80 é o terceiro quartil e de 80 a 100 é o quarto quartil. E juntamente isso se associa pelo que as pesquisas comprovam. Que acima dos 80 é os maiores benefícios preventivos que a pessoa vai ter se ela tiver a vitamina D desse nível acima. Então, o ideal é que todas as pessoas tenham a vitamina D entre 80 e 100. No mínimo, né? Que é o quarto quartil e no caso da vitamina D, o objetivo é que a pessoa procure estar o mais alto possível. Porque ela é um nutriente de benefício. Claro que não é excesso, como já dito, acima de 240. Porque tem pescadores no Nordeste que tem um nível por volta de 150. Salva-vidas do Havaí tem um nível em 160 e estão muito bem, obrigado. Mas enfim, considere manter seus níveis entre 80 e 100, que você já vai ter todos os seus benefícios preventivos. E aí, por exemplo, vamos pegar um exame que é desejável que esteja o mais baixo possível. A glicemia, por exemplo. A glicemia tida como um valor que começa a ser excessivo a partir de 100 miligramas em jejum. E a partir de 126, 125, a pessoa é considerada diabética. Então, o valor máximo é 100. E o valor mínimo é 70. Abaixo de 70, os médicos afirmam que a pessoa tem hipoglicemia. Embora se a pessoa tem um metabolismo saudável, não tem problema. Mas vamos considerar esse parâmetro de valor mínimo e valor máximo. Você pega de 70 a 100, é 30 pontos. Então, você pega esses 30 e divide por 4 para ter o valor de cada quartil. E aí, se você pegar os 30 e dividir por 4, você vai ver que o resultado é 7,5. Ou seja, cada quartil equivale a 7,5 pontos no exame. Então, você vai pegar desde o valor mínimo até o valor máximo. Então, o primeiro quartil, no caso da glicemia, é de 70 a 77,5. O segundo quartil, de 77,5 e mais 7,5. E assim por diante, já está chegando 100. Então, como a glicemia, o desejável é que você não esteja com ela em excesso, porque a glicemia alta no sangue é tóxica, e tanto é que acima de 125 a pessoa é diabética, então você quer que esteja o mais baixo possível, dentro de um padrão saudável, sem a pessoa desmaiar ou ter problemas de hipoglicemia. Então, no caso da glicemia, para demonstrar que o pâncreas está saudável no seu nível ideal de performance, de desempenho pancreático, a pessoa tem que estar no primeiro quartil, porque a glicemia é assim. No caso da glicemia, é desejável que esteja o mais baixo possível. Então, será no primeiro quartil, de 70 a 77,5. Acima disso, conforme cada vez mais vai passando, isso significa que a pessoa está cada vez mais perdendo saúde no corpo, e principalmente no pâncreas, nesse caso específico. Entendeu? Então, você vai avaliar aí cada exame. Claro, sempre procure médicos para não só avaliar o exame dessa forma adequada, mas também para te prescrever suplementos ideais, nas doses ideais, para buscar os níveis ideais, para reduzir as inflamações a níveis ideais. A glicemia alta é um marcador inflamatório, então, quanto mais baixa, isso significa que o pâncreas não só está saudável, mas o estado de inflamação está, de forma geral, regularizado, embora, claro, haja vários outros marcadores metabólicos de processos inflamatórios, mas, enfim, basicamente é isso. Isso, de forma geral, qualquer pessoa pode fazer. É um exame que é desejável que esteja o mais baixo possível, esteja no primeiro quartil. É um exame que é desejável que esteja o mais alto possível, esteja no quarto quartil. Enfim, basicamente é isso. Vitamina D, vitamina B12, testosterona, entre alguns outros, HDL, é desejável que esteja no quarto quartil, o mais alto possível. Glicemia, insulina, homocisteína, proteína C-reativa, ultrassensível, entre outros, é desejável que esteja o mais baixo possível, ou seja, no primeiro quartil. Beleza? Basicamente é isso, espero que tenha ficado claro. Procure nutrólogos, nutricionista funcional, entre outros profissionais de saúde que estão realmente atualizados, que não só participam de congressos médicos da indústria farmacêutica, mas de congressos médicos realmente que são amparados por estudos científicos, por pesquisas sem intuito econômico ou político por trás dela, que realmente seja para provar alguma coisa, que sejam de estudos randomizados, que é o maior grau de evidência científica, para realmente isso mostrar que esse profissional de saúde é guiado pela medicina, baseado em evidência científica, nos melhores e mais atualizados estudos, para ter um padrão de análise clínica e de exames no melhor padrão possível para o paciente em específico. Mas é isso aí, esses são alguns detalhes que qualquer pessoa pode tirar para o parâmetro, e aí depois também pesquisar um profissional para recomendar, para escrever algum suplemento, caso ela não esteja no nível ideal de D3, de B12, entre outros nutrientes, o que ela pode fazer para reduzir a inflamação, no caso da glicemia, da homocisteína ou da insulina alta e assim por diante. Mas é isso aí galera, se você gostou não esquece de se inscrever no canal, aperte o sininho para receber os próximos vídeos e poder melhorar cada vez mais a saúde, de ter cada vez mais consciência, para melhorar a sua saúde, melhorar as demais áreas da vida e tornar um mundo melhor, um Brasil com uma saúde melhor, com as pessoas com uma qualidade de vida melhor. Também, se você gostou dá o like, se não gostou dá o dislike, comenta por que você não gostou, o que eu posso estar melhorando, que assunto você quer que eu traga, que eu aborde aqui, para ajudar não só você, mas também o maior número de pessoas possíveis. E justamente é isso, criar uma família do bem. Inclusive, gostaria de te pedir, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, que talvez se assustem com talvez algum padrão médico, que fala que ele está normal, mas que ele sente que não está bem, que ele está com queda de cabelo, que ele está com dor de cabeça, que ele está com algum problema específico, mas os exames estão normais, só que não ideais. Então, compartilhe esse vídeo para a pessoa ter esse conhecimento e também não depender só do médico, porque nos dias atuais não é uma relação 100% médico e 0% paciente, é 50-50. Às vezes, como o profissional está o dia inteiro trabalhando, ele não tem tempo para estudar, então não é culpa dele, é culpa das diretrizes tradicionais que ainda não se atualizaram, não passaram esse conhecimento para ser ensinado nas faculdades. Então, o médico está o dia inteiro trabalhando, ele acha que isso não é conversa para se falar em consultório, que isso não é provado, não é estudo científico, mas se ele for em PubMed, no Google Acadêmico, ele vai encontrar milhares de estudos científicos para cada um desses conhecimentos que eu venho compartilhando aqui no YouTube. Então, basicamente é isso. Procure um médico que seja seu amigo, que tenha uma relação 50%, 50%, porque, como dito, às vezes o paciente chega no consultório sabendo mais da doença, do sintoma que ele tem, do que o próprio médico. Caso alguma coisa assim, mais específica também, como nesse caso de exame, a maioria dos médicos não aprendem isso, então não culpe eles, mas procure um profissional que tenha essa relação e que tenha esse tipo de conhecimento também, beleza? Porque a sua saúde é o seu bem mais valioso. Mas é isso aí. Compartilha com seus amigos para que possamos ajudar a melhorar a saúde do Brasil e a qualidade de vida das pessoas cada vez mais, porque o intuito é esse, ajudar o maior número de pessoas possíveis. Sucesso para você e para todos nós, uma saúde de excelência para todos nós e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.